E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma Super Gameplay, mais uma ranked daquele jeito, arranha-céu aqui. Esse mapa a gente já fizemos umas coisas loucas aqui, nego. Vamos que vamos. Vou de fuse, vou de fuse. Depois a gente faz isso aí, ó... Peixoto. Tamo eu, Peixoto, Drizzy Genérico, Raphilds, que o... E o velho Sérgio. Velho Sérgio. Sérgio deve estar agora com um cigarrinho, com o contorno na mão, uma latinha na outra. Evitando de beber. Sérgio, fuma cada charuto. Aê, ó. Tomei duas na hora do almoço, tomei cinco garrafinhas ontem. Alcoólicos anônimos? Bora, time. Vou na moral, hein. Aquela... Aquele esquema de jogo, hein. Só vamos. Bom trabalho. O contêiner biológico foi localizado. Depois que a gente... Depois que a gente... Terminar essa ranking, a gente faz esse teste aí. Tenho medo de mexer agora, aí parar o... O bagulho da gravação aqui, o áudio, alguma coisa. Dez segundos. Cinco segundos para inserção. Tamo, tamo gravando, irmão. Prossiga até o contêiner biológico. É, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, hein. Esse pulse aí, nego. Revolta o carregador. Preparando o drone no stop. Porra, Filtzki. Bomba de pâncer. Bomba de pâncer. Bomba de pâncer. Ah, caralho! Opa! Foi mal, mano. Caramba, o cara fez um retorcionamento... Nervoso. Boa, Rafiltzki. Cuidado com o Kepke, hein. Dá uma dronada. Dá uma dronada. Não, não quebra a porta, não. Não. Ele deve estar lá atrás, Rafiltzki. Boa, Rafiltzki. Que aí, Rafiltzki. Não empolga, não empolga, nego. É, Rafiltzki. Jogou muito! Ixi! Que isso! Que Twitch OP é essa, moleque? Caramba! 4K. Jogou muito, Rafiltzki. Na moral, nego. É, o Rafael que fez uma partida e tanto Agora, hein, tá doido É, também espero, né, mano Pra dar merda é rapidinho Vocês preferem alguém? Não, Jagger não, Jagger não Caramba, a arma do Infuse, mano Demorando muito pra tirar, velho Acho que é o corta-chama, né O freio de boca Vou tirar aquela Peguei drone de choque já, hein Depois eu vou trocar esse esquema aí Peguei, peguei tweet Eu tenho tanto headset aqui na loja Headset de 25 reais É, pô Tem de tudo aqui Não, cara Não é ruim não, mano Tem outros preços, né, também Ô, Serjão Cuidado aí que estão dando tiro daqui, hein, ó Ah, na escada Ah, na escada, na escada Ah, não, mano Ribana, ah, meu Lado direito Da porta principal Rafiudski Não, Rafiudski Não, Rafiudski Só a direita Ah, não, 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 não Não, 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 não Caiu na Frosch aí, hein Esse pixel aí é bom, hein, Doris Da esquerda Caramba, aí, ó Caiu, caiu na Frosch Mata, mata, mata Mata, mata Pega a kill Boa Não, não, não Se esconde Quebra o drone, hein Ah, não acredito Que jogada Na moral Caramba 4 na primeira 4 na segunda Que isso, velho Nossa Tá doido Tá porra Quero ver o cara xingar você agora, hein Carai Fiquei até assustado Depois dessa Os caras Os caras devem estar falando assim Carai, esse moleque é Errack Ó, agora eu vou falar na moral, hein As Frosch do Sérgio Caramba Foram todas OP, mano Tá doido Joguei aquele escudinho ali, ó O cara pulou o escudinho Você precisa achar o container biológico Hummm O cara pulou o que ela é Caramba Não vai colocar o caramba Mandar aquele salve a todos os inscritos também aí Muito obrigado a todos vocês Que curte, que comentam, mano Vocês são foda Galera, cuidado com a porta principal, hein Com a janela principal Uma balita Galera, o que está acontecendo? Silêncio, silêncio, time, silêncio, silêncio Ah, que mentira, ela está de 12, moleque Caramba, velho Tá bom, time, calma, 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 calma Tem um pixelzinho aí no chão, hein, Rafiudski Aí, Rafiudski, aí, na salinha, hein Quebrou teu drone, quebrou o drone Pegaram o principal, pô Atira com a Ashe aí, pô Só pra você Rafiudski, ele está na janela ali, ó Você não viu o arame mexendo? Ó, é o arame aí, ó É, essa frost está OP, está doido Essa rodada não foi boa, não, hein, nego Penetração, você é louco Onde nós vamos? Doc Pode deixar Não, parei não, nego Ô, pô Caramba, estava mudo aqui, nego Estava dando um recadinho aqui no vídeo Estava mudo, foi mal aí, time Isso aí, galera Então muito obrigado mesmo a todos vocês aí Estava até dando um recado e eu esqueci, mano Na moral Quer que abra aqui Tá Aí, a Twitch está dando choque Sai, sai Ah, caramba Tá todo mundo em cima dela Eu cuido da porta Dispositivo a vossos E por missão Ah, aqui ó, aqui ó, aqui ó, ah Ah, até goi, ó Ah, até goi, ó, se for Preparando o sensor Sensor cardíaco ativado Ih, 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 ih Jogou muito, hein Nossa Eu acho que era Acho que é pior Foi, foi boa Ih, eu, como que tá? Zero, 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 três, mano Que isso Lógico que eu vou, ué Demorou, hein Não é nada não Sendo carregada no Japão Aqui no arranha-céu, mano Vai, sempre muda Sempre muda Sempre muda Sim É espada e a torre Que vestido Torre defesa Espada ataque Torre defesa Certeza que vai mudar, mano Ih, mas tem que mudar mesmo, né Enjoo um pouco Você precisa achar o container biológico É daqui uns dias, hein Bom trabalho O container biológico foi localizado Não quebrem a janela Por favor, hein Vou tentar fazer um regaço Aqui com o Fuse É, ferrou, nego E o Fuse Mete em mim, né Caramba, ele não morreu, velho Opa Fuse deitado, hein Fuse deitado Fuse deitado aí Onde está o termite U different Tenho um container Assim que a ameaça for neutralizada Oh, uh, uh Uh, uh, uh U different Ah, uh, uh Oh, uh, uh Uh, 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 uh Boa time Porra Então é isso galera, se você curtiu, se você gostou Não deixe de avaliar esse vídeo Ativar as notificações do canal E tamo junto Muito obrigado Até a próxima ranking de fui, valeu